Trabalhar em rede em prol de quem mais precisa é o objetivo deste novo projeto que junta todos os municípios do Alto Minho, as instituições de solidariedade social, o Instituto Politécnico de Viena do Castelo e a Segurança Social. Não podemos hoje ignorar que temos sobre nós, ou se bateu sobre nós, uma das maiores crises, provavelmente, da nossa história, pelo menos recente. O que é que o Politécnico, as câmaras municipais reunidas na CIM e a Segurança Social, entendeu? É tempo de refletirmos, mudarmos a forma de atuar no domínio do planeamento social e para isto temos que refrescar objetivos. Uma forma de tornar a resposta às populações mais eficazes, havendo ainda espaço na área social para a criação de novos projetos empreendedores, de resposta à atualidade. No nosso território, digamos, adiciona-se a essa taxa de desemprego também a imigração e nós vemos hoje com muita preocupação os nossos jovens que imigram. Há que atender também a uma realidade que não podemos, de forma alguma, fugir dela, que é o envelhecimento da população. E há que ter respostas também para esse envelhecimento. Esse envelhecimento que tem também associada a questão do isolamento. Estes são aspectos de âmbito social que este trabalho em rede permite, de alguma forma, constatar, digamos, de forma mais clara, mais objetiva, daquilo que estamos a falar. E, por outro lado, também, no novo período de programação, 14 de 2020, vermos que este, o terceiro setor, a área social, é, sem dúvida, uma área onde nós devemos também investir. Que, na área social, criar valor social, ainda tem um elemento acrescentado. E, por isso, é muito interessante verificar que há cada vez mais jovens e menos jovens que nos aparecem a dizer o que é que eu poderia, eventualmente, fazer. E esse é o grande desafio que nós estamos a fazer a muitos jovens que têm formação, a muitos jovens que, neste momento, poderão dar um forte contributo a instituições, a pessoas, e dizer-lhes que nós também estamos presentes, nós também podemos fazer parte dessa rede, que não é uma rede só de instituições, mas é instituições acima de uma rede de pessoas para apoiar aqueles que mais necessitam. Neste primeiro seminário, apresentaram-se as linhas orientadoras de um projeto que pretende estar no terreno em breve.